Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Desculpem aí essa cara, esse cabelo. Em breve vocês vão me ver aqui outra pessoa, tá? Vou fazer uma transformação e não vou dar muito detalhe, mas eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? O antes e o depois. Eu estou com essa cara aqui acabada, porque já é final do dia e aí Malu tá dormindo, então eu vim correndo aqui pra contar pra vocês sobre os preparativos da festa de Malu. Se é que eu vou fazer festa, vem falar um pouquinho sobre a festa dela, tá? Muitas pessoas têm me perguntado a respeito da festa de Malu, vai ter ou não vai ter? Porque eu ainda não falei nada aqui, né? Então, aqui em casa as opiniões estavam divididas porque meu esposo não queria festa e eu queria festa. Porque eu disse pra ele, eu acho muito importante, né? Comemorar o aniversário, principalmente de um ano. E ele dizia assim, tudo bem comemorar, mas vamos fazer uma coisa assim, igual o meu aniversário. Ele ponderava de lá e eu, de cá, e chegamos ao consenso, vamos fazer festa. Vai ser uma festa mais pra família, porque nossa família é enorme. E aí, vamos ter que optar mais pra família. E convidar alguns amigos, é claro, mas assim, os mais íntimos dos íntimos, porque realmente o número de convidados vai ser reduzido por causa dos custos, né? A gente sabe que toda festa tem custos e quanto maior o número de convidados, maior o custo. Então, não tínhamos como convidar todo mundo, que a gente passa por isso sempre, né? Toda festa que a gente vai fazer, quer queira, quer não, a gente tem esse desafio aí com a lista de convidados. Mas o aniversário dela vai acontecer sim. E eu trouxe aqui algumas coisas que eu comprei pras crianças, tá? Como é que vai ser a festa de Malu? Eu fechei um pacote já completo, né? Numa casa de festa. E por fora, eu só vou levar filmagem, se eu quiser, e foto. Os personalizados da mesa. Tanto os personalizados de doces, quanto aquelas caixinhas personalizadas de papelaria. As lembrancinhas das crianças, sacolinhas. O que mais? Os convites. E eu acho que só. Então, esses são os gastos que a gente vai ter por fora do pacote. Depois, eu posso até trazer, assim, mais detalhes, se vocês quiserem. E qual é o tema da festa, eu vou deixar pra dizer depois, mais pra frente, tá bom? Conforme eu for fazendo aqui as coisas, aí eu mostro pra vocês. Tipo, convite, aí vocês vão saber o tema, né? As lembrancinhas e tudo mais, tá bom? Mas aí vamos aos poucos. Vamos lá para as comprinhas. Eu comprei as guloseimas, já todas que eu vou utilizar. Eu já encomendei os doces personalizados. E eu vou mostrar só no dia da festa, pra não perder a graça, tá? As guloseimas, ó. Eu comprei essa caixa aqui de chiclete, que é recheado. Vem com 40 unidades. Só pra vocês saberem, eu não vou fazer sacolinha pra colocar doces dentro. Eu vou colocar esses doces dentro dos personalizados de papel, em cima da mesa pra decorar. E são esses que eu vou dar às crianças. Não vou fazer mais uma sacolinha com doces e guloseimas, tá? Eu vou dar uma lembrança à parte, pras crianças poderem utilizar. Não vou atolar de doces nas crianças, tá? Outra coisa, outra guloseima que eu comprei foram essas jujubas. Essa caixa aqui vem 30 unidades. Comprei também esse saco de pirulito, dessa marca aqui que é bem boa, de morango. Esse pacote aqui eu acho que deve vir em 50. Não vem dizendo a quantidade, só vem o peso. Mas deve vir em 50 aqui. Comprei também esses pacotinhos aqui. Comprei três pacotes desse. Cada pacote vem com 10 de sequilhos. Que eu amo. Vou colocar nas sacolinhas das crianças. Comprei também esse pacotão aqui de amedulim. Esse aqui vem com 60, ó. 60. É desses daqui, ó. Tudo isso vai rechear as caixinhas personalizadas da amenda, tá? Comprei também dois sacos de pipoca. Cada saco vem com 20 pipocas. Salgada. Comprei só salgada. Por último, de gulosema. Eu comprei duas caixinhas desses bolinhos recheados balduco de chocolate. Cada caixinha vem 14. Então são 24 bolinhos que eu vou colocar na caixinha. E comprei também essas caixinhas aqui, ó. De giz de cera. Vem seis unidades. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. As cores que vem. Amarelo, azul, verde, laranja, vermelho e roxo. E custou 90 centavos cada caixinha dessa aqui. Então eu vou fazer um kit de pintura que vai ser uma das lembrancinhas, tá? Não vou dar tudo pra todo mundo assim, tipo... Não vou dar kit de pintura pra todos. E as outras lembranças também. Eu vou faixa etária, tá? Então esse aqui vai ser o kit de pintura. Outra coisa que eu já comprei, mas que não chegou ainda, são aquelas massinhas Play Doh da Grande. Quando chegar eu mostro pra vocês, porque vai vir numa caixinha dos Estados Unidos. Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, tá? Um deles vai ser a caixinha de comprinhas dos Estados Unidos, que veio... Que já tá chegando, já tá aqui no Brasil. Está chegando, acho que próxima semana, no máximo, ou essa semana ainda. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? As massinhas Play Doh, a quantidade que eu comprei. Eu posso até falar o preço de quanto eu comprei. Porque aí vocês analisam se vale a pena comprar aqui ou comprar lá, tá? Então foram essas as comprinhas. Por enquanto, eu não vou comprar muita coisa. Porque realmente o pacote foi bem completo, que eu fechei, com a casa de festa. Mas aí assim que tiverem novidades, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom?